Que tal aprender anatomia e fisiologia cardíaca de uma maneira prática e eficaz? Eu sou o professor Leandro Matos, criador do site Anatomia Papel Caneta, e eu vim aqui te fazer um convite. Nós acabamos de lançar o nosso curso de Anatomia Cardíaca, Estrutura e Função. São mais de 70 videoaulas com certificação reconhecida, onde iremos te ensinar anatomia, fisiologia e anatomia por imagens do coração e correlações com casos clínicos. Separamos cada tópico por títulos para que você possa assistir ou rever as aulas quando e onde quiser através do aplicativo. Além disso, você leva de bônus a nossa aula de Anatomia Prática, ou seja, videoaulas com peças reais de um coração. Nós vamos te mostrar a anatomia interna, externa e a vascularização do coração. Não é demais? E não acaba por aí. Nós acabamos de liberar um cupom de 20% de desconto. Isso mesmo, 20% de desconto. Então não perca essa oportunidade e garanta sua vaga agora mesmo, pois essa promoção é por tempo limitado.